Vamos acompanhar então as primeiras palavras aí dos nossos novos reforços, onde o Grêmio hoje postou, beleza? Antes de mais nada, não te esquece, vai na ntgimports.com.br para tu garantir a camisa do Imortal, camisa de qualquer outro time do Brasil e do mundo. Tem o QR Code aqui na tela e também está na descrição e no comentário fixado o link. Tem o cupom NOTEG que tu ganha 5% de desconto e o frete grátis para todo o Brasil. Vai lá e aproveita que os preços estão ótimos, belezinha? Amorizada? Sem mais delongas, bora ver então como foram as primeiras palavras aí dos nossos novos reforços, bora! E já deixa o likezão e te inscreve no canal, mano! Bora que bora! Primeiramente, vou falar que estou muito feliz de estar aqui no Grêmio. de voltar para onde eu comecei, que para mim é uma honra. E estou muito feliz, né? Desde que quando surgiu o Grêmio, o empresário tinha me falado que tinha a possibilidade de eu voltar para cá. Fiquei muito feliz e muito honrado e espero voltar bem aqui para o Grêmio e ajudar a equipe. Cara, eu não sabia que ele tinha começado no Grêmio. Ele jogou na base do Grêmio. Não sabia. Fiquei vivendo e aprendendo, hein? A base do Grêmio, depois foi profissional do Criciúma, depois foi para o Fluminense, depois Caxiwa, Rensol e depois para o Santos. E agora voltando ao Grêmio. O interesse do Grêmio, eu falei, eu gosto do clube grande, clube bom, treinador muito bom e sempre eu fiquei de olho, né? Mas como eu estava aí no meu anterior clube, eu estava focado, mas depois quando eu cheguei nas férias, ele me falou, eu tenho interesse do Grêmio real. Eu falei, bom, tá bom, vamos atrás, vamos ver o que acontece. Aí eu deixei em manos dele e já depois, acho que ele me falou, não, tudo certo, vai estar tudo. Fiquei feliz demais porque, como eu falei, é um clube muito grande que, cara, tem um treinador top. Que eu falei, como representante, é a primeira coisa, porque tinha outros clubes aí, mas eu falei, dá interesse para o Grêmio, que mais que tudo, pelo grande que é o Grêmio e pelo treinador que é muito bom, que eu tinha vontade de treinar, de jogar com ele faz tempo já. Soteldinho tem muito perfil do Grêmio, né, cara? Convenhamos. Soteldinho tem muito perfil, tem muita cara do Grêmio, velho. Que da hora, mano. Chamando o Renato de treinador top. Pô, da hora. Acho que a marcação ali, a construção de jogo, né, chegar um pouco na frente, mas a principal é a marcação, ajudar na distribuição do jogo. A gente estava no Santos junto, conheço ele do dia a dia, a gente se dava muito bem lá e chega um parceiro aí, tenho certeza que vai ajudar muito. Sim, o Doji, eu conheço ele quando cheguei, muito bom jogador, muito boa pessoa, por isso quando você estava falando do interesse dele também, eu falei, ele foi que perguntou para mim, é, mas é certo que você vai falar? Eu falei, cara, sim, acho que vamos fechar ele. Ficamos falando disso, e aí na feira, quando eu estava treinando na feira, eu falo, cara, estou estudando bem, estou bem, eu falei, estou focado. Mas foi de boa, de verdade, feliz e, na verdade, que passou um momento e uma temporada muito linda para o Grêmio. Pô, que legal, né, mano, eles estavam conversando quando eu estava negociando com o Grêmio, que os dois estavam com interesse de vir para o Grêmio e vieram juntos, né, são amigos. Pô, isso aí é muito legal. Já deixa o like, tá, comitada? Fortalece no like aí, tem pouquíssimo like. Bora deixar o like para fortalecer a live, estamos apenas começando, deixa o likezão aí. Fortalece no like. Imagina o que eu vou fazer para mim, agora. De boa, vou te desfrutar, eu estou muito contente de estar aqui e, nada, espero que seja um 2024 incrível para o Grêmio e para mim. Que legal. Que legal essa resenha, né, tá? O cara gosta do Renato, cara, o Renato, querido ou não, atrai muitos jogadores, né, atrai jogadores. Muitos querem ser treinados pelo Renato. Não, o Renato, todo mundo sabe o cara que ele é no futebol, aqui no Grêmio, né, não só no Grêmio, mas no Brasil inteiro, todo mundo respeita e conhece muito ele. E para mim vai ser uma alegria, estou muito feliz de poder trabalhar com ele e estou ansioso para conhecer no dia a dia e trabalhar com ele. Cara, foi uma das coisas, eu quero brigar, ganhar Libertadores, seria bom ganhar Libertadores com o Grêmio. Mas não só o Libertadores, a gente vai ter que ir em um elenco para brigar por todas as frentes que tem aí. Eu acho que é muito legal, eu também decidi por todos os campeonatos que o Grêmio vai jogar e sei que tem time grande para enfrentar todas essas diferentes competições. Não, é verdade que a primeira coisa que eu pensei foi que eu quero ganhar Libertadores e para isso, acho que vir para cá junto com meus companheiros, acho que vamos tratar de fazer a melhor coisa para conseguir ser subjetivo. Vai ser um ano muito difícil, né, bastante competição. Que era Libertadores. Mas é, acho que o Grêmio está bem servido e por isso precisa bastante elenco, né, para essa competição, essas várias competições, né. E estou muito feliz, estou muito motivado, trabalhar para estar à disposição do professor sempre. Sim, acho que vai ser muito legal. Para mim foi quando me falaram, acho que cara, muito bom ser o primeiro venezuelano a jogar no Grêmio, vai ser incrível. E acho que vai ser muito bom, porque como estamos falando de todas as competições que tem no Grêmio, a seleção está muito bem. E eu preciso estar no melhor nível para também ajudar lá, que vai ser, está vivendo praticamente o sono. E, bom, eu acho que o Grêmio é a melhor forma para eu sempre chegar da melhor forma da minha seleção. Eu já estou com ânsia de chegar esse dia para me encontrar e dar muita alegria para eles. Eu sou o cara que gosto muito, que a torcida me acompanhe cada vez que estou no jogo, porque, bom, eu só gosto da alegria. E eu espero que seja da melhor maneira. Cara, a torcida do Grêmio é uma torcida apaixonada, né. E eu sei, porque estou desde a base aí, ia nos Jogos, no Olímpico ainda, quando era lá. E a torcida do Grêmio é sensacional, né. Estou muito ansioso e não vejo a hora de poder encontrar eles com a arena lotada ali. Que da hora. Foi que é a Liberta, hein. Estão querendo a Libertadores. Porra, eu chego muito motivado, muito feliz. Quero trabalhar bastante para dar alegria para vocês e para o Grêmio. Torcedor do Grêmio, tudo bem? Por aqui, seu Teodoro. Já estou aqui, pronto. Espero ver vocês daqui a pouco para comemorar muito o gol e dar muita alegria para vocês. Abraço. Pô, sensacional, mano. Sensacional. E a gente vê ali que eles querem a Libertadores, cara. Eu acho que traçaram como objetivo. Tomara que traga, mano. Tomara que traga. Esse é o maior time brasileiro com Libertadores. Vai ser top. E é a cara do Grêmio. A Libertadores é a cara do Grêmio. Soteldinho e Dodi. Cara, comecei até a gostar mais do Dodi agora, né, mano. Senti mais firmeza ainda depois dessa entrevista. Tomara que ele jogue bem mesmo aqui no nosso Grêmio.